Ela me tirou o fôlego. Helena. É culpa fiel da Catherine. Tá dando certo, Stefan. Fica perto dela, está no mundo dela. Você se sente vivo assim? Ela não é a Catherine. Bom, espero que não. Sabemos como terminou. Me diz uma coisa, quando foi a última vez que você se alimentou de algo maior que um esquilo? Eu sei o que tá fazendo, Damon. Não vai dar certo. É, corre! Não tem vontade. Vamos. Juntos. Eu vi mais garotas. Vamos direto ao ponto. Vamos direto, Helena. Parou com isso. Imagina o gosto do sangue dela. Eu consigo. Eu mandei parar. Fiquei impressionado. Eu não sei. Se faltou um estilo, mas eu admito que estou bem impressionado. Adorei a sua cara. Foi muito bom. Pra você tudo é uma brincadeira. Mas onde você vai, a gente morre. É uma dádiva. Aqui não. Eu não vou deixar. Vou encarar como convite. Damon, por favor. Depois de tantos anos, não podemos dar um tempo nisso. Eu prometi a você a eternidade de sofrimento. E vou manter a minha palavra. Vê se fica longe da Helena. Cadê o seu anel? Ah, eu só vou nascer algumas horas e... Tupou, pô. Relaxa. Tá comigo. Você não pode achar que é mais forte que eu. Você perdeu essa batalha quando parou de se alimentar de uma. E eu não tentaria de novo. Acho que acordamos, Usaki. Foi mal, Usaki. Tupou, 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 tupou.